O Nézio Júnior, de 38 anos, foi levado a uma unidade de saúde de Embuguaçu, na Grande São Paulo, muito machucado. Ele era paciente de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Segundo funcionários do hospital, o homem já chegou sem vida. Já em estado de óbito, sem sinais vitais e com sinal de rigidez mandibular. Ou seja, ele não havia falecido naqueles instantes. Após denúncia dos funcionários do hospital, a polícia foi até a clínica onde o paciente estava internado. Lá, de acordo com testemunhas, o Nézio teria sido espancado após uma tentativa de fuga. E a partir desse momento, começaram a agredir a vítima com golpes de barras de ferro, com golpes de tacos de sinuca e golpes com pés de mesa, segundo o que as testemunhas relataram. O delegado prendeu em flagrante cinco funcionários da clínica, todos suspeitos de envolvimento na morte do paciente. O grupo passou por audiência de custódia e teve a preventiva decretada pela justiça pelos crimes de homicídio, sequestro, cárcere privado e tortura. Os indivíduos também vão responder por falsificação de medicamentos, que não eram adequados. Sem origem definida, sem prazo de validade, sem dosagem. Essas medicações estavam em copinhos, sem qualquer tipo de descrição do que eram, para que eram. A Virgenência Sanitária me reportou agora alguns instantes que eles interditaram.